E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSulo HD, então bora lá reagir a Batalha da Norte e Valhalla, evento especial Neo, Tubarão, Brenos e Yoga vs Killua, Lion, Sofia e Japa, primeira fase, Norte e Valhalla Se inscreva no canal, ative o sininho e se inscreva no canal da Batalha da Norte, então bora lá reagir Vai deixando o like e se inscrevendo, só bora rapaziada O meu time é responsável por começar o evento, então agora eu mato, veja o acontecimento O time que escreveu o antigo testamento, vai eliminar 4 MCs ao mesmo tempo Escolhe quem morre, porque você não ganha, porque eu tenho a banha, de mim vocês apanha Esse time vem fazer considerações finais, porque depois dessa batalha você não rima mais É não, mas sabe que pra mim tá suave, e aí Tubarão, só de que seu mandou um salve Os 4 ao mesmo tempo, mano eu sou tua voz, se independesse do meu quarto, tu fosse morrer o mais fraco de nós Ai, você tá ligado que assim, mano, esse é o Tubarão, mas eu sei que no meio do rio eu não sou pescador de ilusão Esse quarteto aqui, pra mim não é pragmático, quarteto dos Coisa contra o quarteto fantástico Quarteto fantástico, eu acho isso incrível, seu talento eu não vejo, é a mulher invisível É o quarteto fantástico, que hoje é derrotado, se somou uma surra pro surfista prateado O surfista prateado, o rio que vai ver nega, esse cara é o arrombado Surfista prateado, cê é mó vacilão, hoje eu tô surfando em cima do seu caixão Em cima do seu caixão, esse arrombado, ele falou que é o quarteto fantástico Na verdade, cês ganhar é impossível, quem que vai botar neles? A mulher invisível Sou homem presente, ela não é invisível, porque ela tá aqui na frente Acho que esse cara aqui é o motrena, porque o mato todos me chame viúva negra Que rima fraca, essa minha entrada franca, essa viúva negra é uma cavalheira branca Você não rima nada, seu verso não é inédito, quarteto fantástico e um quarteto patético Não, 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 rima com as emoções, quarteto fantástico contra os três trapalhões Dedrão, cês sabem que nós é a picadinha, ela não é a mulher invisível mandando uma rima É uma mulher maravilha Só que aqui você é escroto, é os três mosqueteiros, aqui é um pelo outro Ela é a viúva negra, nessa rima eu transbordo Viúva você é, já negra eu não concordo Já ouviu o que o teu deles mereceu Chamou a mulher invisível e a mulher apareceu E hoje ela vai quebrar tudo Pois tem uma mulher que rima mais que todos esses comédia juntos Só que esse rima agora ela vai perder, ok, ok, só a cara vai para o tapete Ela é viúva negra vai perder para o arqueiro verde Na verdade eu sou só um arqueiro, eu rima cita-o Arqueiro verde jogando CS Farinha Roll Farinha Roll, tenho o sentimento Você é muito ruim, eu sigo um pouco me fudendo Mas eu sei muito bem como uso está em balhaço Você não é tubarão, você é só um peixe palhaço É isso, quatro votos Quarteto do Quilua, eles um a zero, nada, tá perdido E quem terminou começa, e o título do Quilua Joga o meu lopo alto, minha família Aí, o MC que ficou de fora, dá de trio, ele tem que rimar na dupla, certo? É isso E aí, e aí, e aí, e aí Quem terminou começa, joga a mão para cima, Batalha da Norte Aí, eu não quero ver ninguém parado, né, oficialmente Boa noite, Batalha da Norte Faz muito barulho com esse cara aqui, Batalha da Norte Batalha da Norte, da Norte, da Norte Vamos juntos, vai pra jogar o meu parceiro Mas geral é o bagulho, mano, geral Todo mundo, todo mundo joga a mão para o alto, certo? E aí, Aluado? Agora sim, aumenta essa porra aí, pai É, é Espanha de novo, Luiz É, é hit Ei, ei, ei Nasco na loja empeita, dança inclônica As prata brilhando, escutando o bagulho O que é? 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 Nesse conceito Uh, eu vou te bater esse preceito Eles falaram que nas dangers indicia境 Só que mesmo em sininvisível Eu vou bater do mesmo jeito Eu posso ser visível Mais invisível Eu vou entrar na sua mente O invisível é o que mata él O que os olhos não vê O coração não sente Ei! Então agora eu vou matando um japa Que é só temmorada O que os olhos não veem O nosso coração não sente Por isso infelizmente Eu não to apresentando nada Passa o momento você faz Mas você sabe, hit channel your 어떻게 Tá ligado, mano? Que esse é o comum Bruxa Norte conhece o Camisa 21 Você falou que você é o trem Mas eu descaí no seu vagão A gente era invisível, antigamente só que no presente A gente faz sempre pra essa multidão Isso que eu falo pra você, vindo meu nome na rua Enquanto a minha rima embraza Eu tô colocado em minha cara, tava pra fazer mirar Enquanto o porno só ainda não tá em casa Esses heróis vieram bem diferente O que você não vê, coração sente Mas cadê o super herói na minha frente? A mulher é invisível e o homem é incompetente Essa que é a parada da fonte dos homens Hoje eu vim rimar, eu vim com muita fome Nossa original, você é o clone O meu herói não usa capa, ele usa o microfone Ele tá ligado, eu vou bata nesse cara Minha pantilane vai quebrar a sua coluna Tubarão sempre começa rimando muito E no final do ano não rima porra nenhuma Já não esperava que o tubarão Ser MC, mais foda nesse estado Realmente eu sou MC incompetente Você tem competência e morreu sacassado Eu vou guardar no meu parceiro Pelo menos você não tá mandando uma rebanulhão Como o que o tubarão Acostuma nem a porra nenhuma Se o mano é um dos maiores campeões das que me for Ai, vim lá, você fudeu Calma que tem mais uma rima Eu sou o rei do poliseu Todo mundo esperava você ganhar o seu Nacional Responde O que foi que aconteceu Eu tenho Kunden Esse comentário disse pra você, você tá ligado que você virou ateu Você sabe que deu no estúdio capacitado Mas ele que capacita aquele que ele escolheu Você perguntou o que aconteceu no nacional Essa aqui é a rima que eu falo que é tabuosa Perguntou por que ele perdeu, mas eu não fui roubado Você sabe muito bem qual é a parceira velherosa Vamos fazer uma comparação do Japa com o Brasileirão Essa rima é muito estranha, você tá em voz em uma vitória Porque todo ano dá, mas só que você nunca ganha Por que adianta a comparação? Ele quer falar da carreira do Tubarão Mas quem aqui na Norte veja a organização Cala a boca e respeita o primeiro capitão Faz barulho, Batalha da Norte O rapaz, o rapaz, o rapaz Meus jurados, tudo pronto? 3, 2, 1, 5 votos para Tubarão e Nel Tudo igual, tudo igual, tudo igual Tudo igual, batalha da Norte Terceiro rod na casa, certo? Vem que vence, Ed, barulho dessa fuga Eita Aê, quem tá me escutando gritar rap? Tem mais gente me escutando Quem tá me ouvindo gritar rap nacional? Rap nacional Meus das duas mãos, ponto Porque o rap nacional tá acontecendo Diante dos seus olhos e vazio na sua tela, certo? Tamo junto, eu sou a arte da arte Batalha da arte Ei, posso ouvir, Edson? Vem Aê, levanta as duas mãos pra cima Sem rodadinha E aí, quem vai, quem vai, quem vai? Aê, meu óculos é Edgrail, eu tô vendo tudo, certo? Aê, só pra ficar bonito, ó Quem tá me escutando gritar tudo pela arte Do lado de cá já temos, certo? O que que vem aqui? Confronto definido, certo? Brenos versus Sofia E jogou a terceira, rodicapou o jogo Jogador, a mão pra cima, certo? Vai pra cima geral, Batalha da Aronte Aê, tá bonito Vem geral, vem camarote Levanta a mão também, trabalho Vem geral, nas duas mãos, ponto Que essa batalha vai estreia, pesadelo Deu, olha, vem também Vem, vem, vai levantar a mão Vem Vai levantar a mão Eu disse, vai levantar a mão Vem, vai levantar a mão Vem, vem Vem, vem, vem É difícil, eu tô indo virar Buscando a caba grande O que vocês querem ver? O que? Essa cerimônia marca o retorno do pera-jante O que vocês querem ver? Vem, vem, vem Vem geral, vem Mata ele, caralho Isso é monte, caralho Pum, 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 pum Se leva um pepe nessa porra, eu tô em casa Eu faço isso, seja no busão, numa na praça Se eu chupo no palco é porque eu tenho muita disposição Muito talento, muita rima e muita raça Ou seja, aqui o Brenos ele vai apanhar E é por isso mesmo que não vai se levantar Você é um otário que nunca me deu medo Que tá o primeiro round carregado no quarteto Demorou, carregado no quarteto Garota, quem falou que você não tem talento? Feitiço contra feiticeira, tá entendendo? Ela tem talento e eu tô pouco me fudendo É assim que eu vou fazendo A rima que é boa, eu sigo e vou exercendo Eu rimo na picadilha Sofia, você morreu O país vai das maravilhas Usa a minha decorada Você se pode Você não pode usar a sua Porque não tô com detróide É mulher invisível Fazendo meu trabalho Invisível eu não sou Mas se eu sou mulher pra caralho Mas quem falou de mulher invisível Foi o ataque do primeiro A resposta foi previsível Mulher invisível Nessa você afunda E a falta de talento Mais visível como nunca Mas não é derrado nunca Não é visível como nunca Hoje eu tô na barra funda Não é falta de talento Essa é autoestima É falta de talento Contra a sua falta de rima Não é falta de rima Nego eu não sou moleque Barra funda linha vermelha Eu composto pelo black Aí você tá entendendo? Vai pra estratosfera Uma bica na tua bunda Vai pra Corinthians e Itaquera Vem zero, vem Rima de três Eu não entendi agora Que perante a estratosfera Dá uma bica na minha bunda Eu vou direto pro Itaquera Se eu for pro Itaquera Eu mando você se fuder Mas se eu for pra barulhos Eu não procuro você Se for pra barulhos Eu não procuro você Antes de mim tem que ganhar Do barreto, do JP Mas você não vai ganhar Sabe? Ei, 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 ei Mas aí a rima que eu mandei Ela repetiu na rua Eu vou ganhar da Sofia Sartaruga continua Bom, 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 bom Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Me não estão nesse rádio Deixa eu botar a mão pra cima E faz barulho, certo? O rádio jamais termina em silêncio Jamais Tudo pronto? Meus jurados em 3, 2, 1 É isso, 2 a 1, certo? Para o quarteto do Breno's, do Yoga Do Neil e do Tubarão, família Mas nada está perdido, por que tudo que vai? Tá devagar, por que tudo que vai? Tá devagar, por que tudo que vai? E a sua mão não tá lá em cima ainda? Tá com o delay, a mente fica atrasada Quem chega é tubarão e que lua, certo? Joga uma mão pro alto, tô vendo várias mãos abaixadas Eu vou olhar no olho de quem tiver com a mão abaixada Levanta as suas mãos e cheira Vem, 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 vem Cheira, cheira, vem E pinta a pose Olha o flash Bate o cara no trans Bate o cara no tempo e vem Faz a pose Vem, pinta 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 a pose Ro, petits GaF while RimaZми Tem, dois Um Tacena Sou dono Você passa vexame É o rei tá no trono Mikey é meu tatame Seus medus eu já como E da frente tu some Tá o kileu e eu tem mono Mas com a força de um temxame A parada é o conceito Eu encara o conceito Se prepara A rimarrara é o caissara Com jeito Então para, prefeito, eu encaro defeito Porque mano, não vou ralar, vai embalar bem no teu peito Bala no meu peito, demorou que ele é mongol Retiro elas do peito pra ir vendendo o farol Demorou então, meu mano, sabe cê tá aflito Hoje esse Kizami vai virar sushi frito, entendeu? É desse jeito mesmo do barão Que eu sei que nós tá perante a multidão Não quero saber de quem que é logo o capitão Pois todo rosto é igual quando tá embaixo de um caixão Eu já estive embaixo do caixão O rap virou meu, é do Tensei, é minha ressurreição Você não faz bonito, eu viro um sushi frito É porque eu mato quatro MCs em dois palitos Em dois palitos demorou o meu parceiro Só calma aqui, eu falo que eu sou ligeiro Eu vou provando aqui que eu sou freestyleiro Na rua da onde eu vim não pegar um palito pra fazer um churrasco inteiro É, churrasco inteiro Então, charme, desarme, que do que lua Hoje eu falo em carne, eu vou na fé E você não sai de pé No tema que não ataque com o tema que você quiser O tema que eu quiser é o seu cuzão E se o tema for a coerência, o flow e a dicção O tema que eu quero sabe qual que é a poesia Todos favela pisando em crânio de burguesia Os favela pisar na burguesia Eu já tô fazendo isso todo dia Entendo de poesia e é muita treta Até onde eu saiba, machado de Assis Que eu nunca estudou em fundo Academia de Letra Mas essa daí cê mandou na norte semanal Por isso mesmo deu pra ver que a sua rima agora tá sem sal Academia de Letra Esse que é o limites No quarto escuro com o FL Estudio E os parceiros Academia de Pits Então é isso Bate palma, minha família Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas 5 votos para Tubarão, Yoga, Brenos e Nel Tubarão, Yoga, Brenos e Nel para a próxima fase Muito barulho Então rapaziada, a batalha é muito foda Destaque principalmente para Nel e Yoga E também o Brenos, Tubarão rimou bem Sofia também rimou muito bem E Japa também rimou muito rapaziada E nessa batalha deu o trio do Nel né rapaziada Quer dizer, o quarteto do Nel né Nel rimou muito, Tubarão rimou muito, Brenos também, Yoga também Destaque né, também principal para o Quilua né Quilua, é o Quilua mais ou menos Mas ali Sofia e Japa rimaram muito ali rapaziada E nessa batalha deu Nel, Tubarão, Brenos e Yoga né Ganharam Mas é isso rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like Tamo junto, é nóis, falou